O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma mulher que cancelou o compromisso de compra e venda de um imóvel vai ter que indenizar a construtora pelo tempo em que teve a posse desse imóvel. O repórter André Justi tem outras informações. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Erika. Na verdade, o STJ mudou uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que havia determinado que a compradora receberia de volta o que pagou com juros e correção monetária. Aqui comigo, o advogado Tarley Max, especialista em direito imobiliário. Na realidade, o entendimento do TJ do Mato Grosso do Sul é que parece que estava um pouco diferente da corrente, né? Exatamente. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou que a construtora devolvesse todos os valores que a consumidora havia pago, corrigido com juros, obviamente, e que ela indenizasse o equivalente ao valor do aluguel após a inadimplência dela. Ou seja, a partir do momento que ela deixou de pagar as parcelas, ela passaria a pagar o equivalente ao valor do aluguel do imóvel. O STJ reformou essa decisão para dizer que ela deveria pagar essa indenização a partir do dia que ela recebeu as chaves, porque senão significaria enriquecimento ilícito da parte dela. Ou seja, ela teria morado no imóvel e não teria nenhuma contrapartida em razão disso. Como o contrato está sendo desfeito e ela vai receber todos os valores que ela pagou, as partes voltariam ao estado anterior. Então não haveria por que não se pagar esse aluguel. Sempre que se desiste da compra e venda de um imóvel, a pessoa tem que indenizar a construtora? Nem sempre. Por exemplo, se a construtora está dando causa à rescisão do contrato de um imóvel que não foi entregue, um imóvel que foi adquirido na planta e a construtora atrasou a entrega, o consumidor pode pedir a desistência, a rescisão do contrato, melhor dizendo, por culpa da construtora. Nesse caso, a construtora não pode reter nenhum valor, porque ela é quem está dando causa à rescisão. Mas se o comprador desistir por ele, ele tem que deixar alguma coisa com a construtora? Se a construtora não tiver nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de atraso, aí a construtora pode reter de 10% a 25% segundo o entendimento do STJ. Via de regras, fica-se em 10% sobre os valores pagos. Ok, muito obrigado pela sua participação. Eu volto com você, Érica. Obrigada, André, pelas informações.